Música Uma das cidades mais novas da região metropolitana da Baixada Santista fez aniversário no dia 19 de janeiro Mas apesar de bem nova, é uma das que mais se destaca em desenvolvimento Música Esta cidade está maravilhosa a cada dia mais, parceiro Fala sério Planejamento, planejamento e realização de todo esse planejamento Praia Grande é a cidade da região que mais cresce com 10 mil novos moradores ao ano e ainda assim vem se desenvolvendo constantemente Com apenas 49 anos de emancipação político-administrativa já se destaca em muitos setores e surpreende visitantes mostrando que é possível mudar estereótipos Durante todo o mês de janeiro, diversos eventos marcaram as comemorações de aniversário da cidade Como o primeiro passeio ciclístico TV Tribuna que superou as expectativas com a participação de mais de 3 mil pessoas Foi um passeio gostoso e familiar em um lindo dia No dia 18, o cantor Guilherme Arantes animou o cartódromo da cidade com vários clássicos sucessos de sua autoria Eu tenho muito a ver com a Praia Grande Eu vinha muito pra cá, né, na adolescência Passei várias, várias férias aqui Pra mim é uma honra voltar Numa festa de aniversário da prefeitura Que eu acho que Pra mim é importante a gente ser escolhido, né De tantas opções Eu estou comemorando 40 anos de carreira Que eu comecei em 76 Mas o forte são os hits, né, que marcaram No dia 19, a solenidade cívica abriu as comemorações Onde foram prestadas homenagens a figuras que fizeram parte da história da cidade Em seguida, foi inaugurado o Centro de Nefrologia É uma grande conquista pra cidade Uma vez que é um anseio da população É um anseio das pessoas que precisam de um centro desses Que realizam diálise Não terem que se locomover mais da cidade pra outras cidades Neste primeiro momento, ainda a hemodiálise não iniciará Aí o Ministério vem, faz a visita e habilita pra que a gente possa iniciar Tem uma capacidade total de 42 cadeiras Nós vamos abrir com 35 cadeiras Seguindo todas as portarias, normas, RDCs do Ministério E na sequência, o público jovem contou com o primeiro Fera PG A gente nesse festival tentou reunir as várias modalidades dos esportes radicais Que é o BMX, o Patins Online, o Skate Tendo também a presença da galera do Slake Line Pra que desse visibilidade pra essas modalidades Que às vezes ficam um pouco marginalizadas É incentivar a prática esportiva De entender que isso é uma melhoria pra saúde do jovem Melhoria pra condição da juventude da cidade Então essa é uma ação que seja uma grande festa Que possa incentivar a prática de diversos esportes É uma comemoração, um encontro festivo dessa galera A noite, a banda local Macaco Prego Começou a animação da festa Que contou com milhares de pessoas no cartódromo da cidade E a dupla João Neto e Frederico Fechou o dia com chave de ouro Bom, pra gente tá sendo um privilégio muito grande Estar aqui na Praia Grande mais uma vez Hoje é uma data muito especial Aniversário da cidade de Praia Grande A gente tá super feliz Uma cidade linda Bem organizada Que praia maravilhosa, né Fred? Com certeza Obrigado a vocês pelo convite Chamar a gente pra poder cantar Pra poder fazer parte dessa festa com vocês Vocês são demais Parabéns pra essa cidade maravilhosa A gente fica contente de estar junto Beijo a cada um de vocês Isso aí Obrigado pelo carinho Valeu praia Grande Obrigado pela presença Parabéns